Janeiro deve representar um novo fôlego para as escolas particulares por ser um mês também de matrícula, matrícula de alunos novos, antigos. Em 2020 e em grande parte de 2021, por causa da disseminação do coronavírus, a gente sabe, as famílias se viram obrigadas a tirar os pequenos das escolas, a se contentar, mesmo que não na plenitude, mas com aulas remotas. A expectativa é que agora, em 2022, as aulas presenciais sejam retomadas com maior ênfase. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, Jorge Tadeu, mais uma vez o nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês novamente. Pois é, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui no ISSA Bahia. Eu me lembro que você destacava a dificuldade de caixa de muitas das escolas, com a paralisação das atividades, a suspensão das aulas. Muitas escolas foram fechadas, inclusive, especialmente as menores, escolas de bairro. Qual a situação agora, Jorge? É um novo fôlego? Já deu pra recuperar parte desse caixa perdido, digamos assim? Ou o cenário ainda é delicado? É, Jefferson. O ano passado foi um ano difícil pra todos nós brasileiros, aliás, pro mundo inteiro, não é? Nós perdemos muito pro Covid, perdemos muitas pessoas queridas, perdemos renda. E as escolas particulares perderam um pouco também, por conta dessa perda de renda das famílias, uma parte dos alunos que compunham a rede privada, um pouco para a rede pública, né? A gente sabe que muitas famílias perderam renda. Então, esse momento agora é um momento de expectativa, de ajuste, de retorno de matrículas. As matrículas recomeçaram desde o mês de novembro, dezembro. Deverão continuar acontecendo agora, esperamos com intensidade, no mês de janeiro, porque as pessoas ainda estão ajustando suas rendas, para que logo no início do mês de fevereiro as aulas recomecem. Do ponto de vista da quantidade de alunos, Jorge, você tem já percebido uma recuperação do número que existia antes da pandemia, ou ainda está muito aquém? Jefferson, vai haver alguma perda, uma pequena perda, né? Porque a questão é que, fim da... O momento mais crítico da pandemia, nós observamos, e os noticiários estão aí, que vocês, jornalistas, estão sinalizando todo o tempo, uma perda de renda das famílias, não é? Então, as famílias vão migrando para escolas públicas, como uma forma de organizar melhor o seu orçamento. Sabe-se que as famílias consideram que a escola privada, isso é uma pesquisa, uma percepção, certo? Que a escola privada tenha uma qualidade um pouco superior. Então, nós esperamos que, à medida que essa renda for recomposta, que essas famílias retornem para o sistema privado de ensino. Tadeu, Jorge, Tadeu, meu Deus, eu fiquei na dúvida qual é o nome, é os dois, talvez. Como funcionará o retorno em 2022 das escolas? Já existe algum tipo de protocolo de cuidados, de distanciamento, ou isso ainda não está em discussão, não foi definido ainda? Excelente pergunta, Fernando. Os protocolos, para nós, continuam válidos, né? Os cuidados, sabemos hoje a importância das máscaras, é muito importante que os ouvintes que aqui estiverem prestigiando o programa, insistam no uso das máscaras, que é a nossa grande defesa junto com as vacinas, né? Então, as escolas continuarão cumprindo seus protocolos. Os protocolos foram uma conquista, porque eles dizem exatamente como agir frente a cada situação. Agora, no retorno, os cuidados devem ser os mesmos, os cuidados na reinserção das crianças novamente no ambiente escolar, e cuidados também com a saúde mental e com a saúde física dessas crianças e adolescentes. E como vai funcionar o retorno com relação à vacinação? As escolas pretendem ter algum tipo de controle sobre a vacinação, a exigência ou não da vacinação de crianças e adolescentes? Existe essa discussão no âmbito das escolas? Discussão, sim, mas isso é uma coisa que não compete à escola, né? A escola não pode impor que as crianças só entrem vacinadas. Os protocolos dizem outras coisas, não que isso não seja importante, mas é que isso foge a competência da escola dizer quem exigia ali a apresentação de protocolo de vacina, né? Caso isso venha a ser uma norma dos órgãos de saúde, onde nós, evidentemente, colaboraremos com essa situação. Até porque nem daria tempo ainda, né, para fazer essa exigência, porque a vacinação nem começou, a vacinação das crianças se começar conforme a previsão do governo, aí a partir da segunda quinzena de janeiro. Muitas escolas já estarão retornando às atividades agora mesmo, em janeiro, né? Algumas escolas começam com as aulas ainda em janeiro. É. Agora, deixa eu te perguntar também, Jorge, a gente sabe que a pandemia modificou os estilos de vida, rotinas, com as escolas não foi diferente. As aulas semipresenciais, que foram autorizadas desde maio do ano passado, é uma tendência de continuidade? As escolas, elas vão permanecer naquele esquema, hora presencial, hora remota, ou agora, com o avanço da vacinação, inclusive, com as crianças, a tendência é de só aulas presenciais? Jefferson, quando a gente pensa em educação, é importante nós atentarmos que a educação precisa do contato presencial, né? Ela precisa do encontro dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens. Então, o desejável, o ideal, é que possamos retornar plenamente. Você fala algo também muito importante, que é, depois de todo esse processo, nós temos agora um legado positivo, se é possível dizer assim, que a pandemia deixou, que estamos todos um pouco mais afeitos ao uso da tecnologia. Então, creio que em determinadas situações, em determinados momentos, as escolas perceberão, estaremos analisando tudo isso, situações que devam, inclusive, ter um uso mais intensivo da tecnologia, não substituindo os processos presenciais, mas incorporando mais uma forma de facilitar o cotidiano da escola. A gente está conversando aqui com o diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, Jorge Tadeu. Eu queria que você também avaliasse, Jorge, porque a gente sabe essa mudança de rotina, a suspensão das atividades, isso provocou um impacto muito grande do ponto de vista da própria educação. Ou seja, a gente percebe que hoje, grande parte dos alunos ficaram parados no tempo, não deram continuidade àquele aprendizado que era previsto em condições normais. Como é que as escolas estão encarando essa situação? Alunos que estarão retornando agora para as escolas, imaginando eu aqui, com um suposto déficit de aprendizagem por conta dessa pandemia, tem havido uma preocupação nesse sentido de adequar a grade curricular, o conteúdo curricular, para que isso represente um reforço no aprendizado desses alunos? Então, nós do Cinep representamos as escolas particulares. As escolas particulares, desde os primeiros dias que houve o fechamento, lá em maio, em março do ano de 2020, elas começaram a funcionar, por isso muitas não precisaram adentrar o mês de dezembro e janeiro desse ano passado, porque adotaram o modelo híbrido, o modelo híbrido e o modelo remoto, e continuaram dando as suas aulas. Então, na rede particular, o número de pessoas que passaram por essa situação que você descreve, foi muito pequeno. Bom, mas vamos considerar que houve atrasos, que os alunos passaram por situações que não aprenderam suficientemente, alguma situação, por isso, as escolas estão considerando o ciclo de aprendizagem um pouco mais longo. Então, não necessariamente eu teria que ter aprendido isso num determinado mês, eu posso considerar o semestre, eu posso considerar o ano, o que a gente chama de ciclo, para fechar essa aprendizagem. Há um conjunto sempre de aprendizagem, de competências que precisam ser atingidas em determinados anos, para poder avançar. Mas isso foi uma preocupação constante na rede particular, e creio que, se houver situação, são situações muito pequenas. Mas você concorda, pelo menos, de que esse impacto, ele foi mais sentido, mais evidente na educação infantil? Porque a gente, inclusive, chegou a debater isso aqui em várias ocasiões, no Iça Bahia, conversando com especialistas dessa área. A educação infantil foi uma das mais prejudicadas nessa pandemia. Crianças de 5, 6 anos, que estariam na fase da pré-alfabetização, ficaram praticamente sem aulas, mesmo com a oferta de um conteúdo virtual. Mas, pela dificuldade natural de acessar, enfim, é um setor que você concorda, teve um impacto maior, se ressente mais dessa não continuidade do aprendizado? Sim, sim, Jefferson. Sua observação. É muito importante que os pais nos ouçam. Os pais e mães, não é? Muitas famílias retiraram os filhos das escolas de educação infantil, crianças abaixo de 4 anos, porque a legislação brasileira não obriga que crianças com idade inferior a 4 anos estejam na escola. Isso foi... Na verdade, essa presença das crianças abaixo de 4 anos na escola é uma conquista que, historicamente, nós chegamos, não é? Bom, como você disse, a presença das crianças da educação infantil na escola, seja pela alfabetização, como você falou, seja por outros tantos conteúdos que a educação infantil traz, não é? Por exemplo, nós aprendemos a conviver com os nossos colegas, a respeitar os outros, desde muito pequenininhos, não é? Bom, voltando, então, para a alfabetização, como você falou, certamente, algum gap fica de um ano para o outro, exatamente por conta dessa falta, dessa convivência, de uma troca, de uma relação com a professora, afinal de contas, mesmo as mães tendo feito o melhor que elas podiam, mas elas não são as especialistas de educação, não é? Então, alguma coisa, como eu disse, alguma coisa do processo de alfabetização, por exemplo, perdurará para o ano seguinte, que é o primeiro ano do ensino médio, não é? Então, a alfabetização, digamos, é como se o processo tivesse um pouco mais dilatado em dois anos, ainda que muitas dessas crianças tenham conseguido chegar a uma alfabetização bastante satisfatória. Jorge, e como é que está a relação com os profissionais da educação, os professores? Houve, em um determinado momento, uma tensão, os profissionais da rede pública acabaram tensionando um pouco mais para só retornar à atividade presencial depois da vacinação. Hoje, essa tensão ainda existe no âmbito das escolas privadas, dos professores terem receio de permanecer em sala de aula ou já é uma questão superada? Eu diria que é uma questão superada. Só para lembrarmos um pouco também, no momento foi bastante difícil e a parceria, a responsabilidade dos professores foi muito grande, porque rapidamente todos nós da rede privada percebemos que não podíamos ficar indefinidamente sem haver aulas, porque não sabíamos o que é que isso ia acontecer e a educação é parte do nosso processo de nos tornarmos humanos. Então, não podíamos abrir mão disso. Foi muito cansativo, com certeza, para os professores aprenderem a utilizar toda a tecnologia e transformar suas aulas em aulas remotas. Mas, uma vez que retornamos em maio, agora é um processo que está tranquilo entre as partes, quer dizer, a cobrança das escolas e a responsabilidade dos professores, todo mundo já meio que dominou este processo e está funcionando muito bem. Jorge, um assunto que eu toquei no comecinho da nossa conversa, de que algumas escolas fecharam as portas por causa dessa situação toda provocada pela pandemia, qual é o balanço que você tem? dois anos depois de pandemia, de fato, foi grande o número de escolas fechadas, qual é o número que você tem? Jefferson, nós tínhamos um número no ano de 2020 que era em torno de umas trinta e pouco, trinta e duas, trinta e três escolas na Grande Salvador. Isto aqui, incluindo, por exemplo, o ISBA, que teve outras razões que não a razão da pandemia. foi um momento extremamente difícil, sobretudo, para as escolas de educação infantil, especialmente por aquela não obrigatoriedade que eu falei, o receio das pessoas de precisarem ajustar as suas rendas, então, suspenderam a educação do filho de educação infantil, deixando em casa, então, foi um momento extremamente difícil, isso gerou perdas para o setor privado, quando nós pensamos no conjunto das escolas particulares, esse conjunto perdeu uma parte dos seus alunos, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, perdeu uma parte dos seus alunos para a rede pública, a rede pública, então, deve se adequar para receber esses alunos, e esperamos que isso seja um fenômeno transitório, que tão logo as rendas sejam recompostas, esse movimento se dê no sentido inverso e as crianças e as famílias possam voltar para a rede privada. Para a gente encerrar, Jorge, dois anos depois de pandemia, agora, 2022, as escolas buscando forças para retomar um ritmo, um ritmo mais desejável, digamos assim, qual o grande legado na sua avaliação que essa experiência toda está deixando para as escolas? Quando você fala, eu penso logo em duas coisas, uma é que quando as escolas se fecharam, nós tivemos uma reunião e fizemos uma imagem mental, Jefferson, que era assim, façamos de conta que nós estamos em guerra, há duas áreas que não podem parar, saúde e educação, cuidar das crianças, ter as crianças devidamente protegidas e cuidadas, então, essa sensação imediata de que a importância da educação para mim é uma marca muito grande. A segunda é quanto à questão da tecnologia, creio que agora a tecnologia vai, digamos, ajudar a reinventar a escola, o modelo escolar que nós temos, nós sabemos, é o modelo escolar que nasceu ali no alto da revolução industrial, essa coisa muito seriada, as escolas organizadas nas carteiras e tal, e hoje com a tecnologia e a tecnologia parece que entrou assim na vida de todos, de crianças a idosos, todo mundo passou a usar a tecnologia, eu creio que a tecnologia vai ser uma variável muito importante para essa reinvenção da escola, do espaço escolar, da utilização, da transmissão, do aprendizado, isso vai realmente influenciar muito o funcionamento escolar nos próximos anos. Jorge, muito obrigado, Jorge Itadeu, diretor do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, sempre um prazer falar com você, boa sorte, boa sorte para você, para todas as escolas, agora, 2022, adiante, então, sempre uma alegria, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima. Bom dia, obrigado, Fernando, obrigado, Jefferson. Agora são sete e quarenta e sete na tarde firme.